Eu estou aqui na rua, olha. Olha o que cortaram e o que jogaram. Tá vendo? Eu vou levar pra minha casa e vou plantar, pessoal. Veja. Queijo de ação. E já é grande, né? Veja. E aqui tem mais muda, sabe? Essas mudas que a gente fala. Bico de papagaio. É essa aqui, tá vendo? Ela é leitosa. E é mesmo, tá vendo? Aquela flor vermelha de Natal, bico de papagaio. Eu vou levar pra mim. E esse aqui tem uma bela raiz, mas eu não vou pegar essa. E eu peguei um tronco desse aqui, ó. Variegata, olha. Uma árvore. Olha que linda que ela é. Passando o carro aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu estou aqui em frente à casa da minha amiga, ó. Tô ali. Então, nossa. Eu vou levar pra mim plantar. E aquele ali, eu vou pedir pro seu moceiro pegar pra mim e deixar dentro de casa. No meu carro não cabe. Olha que coisa mais linda, gente. Isso daqui, olha, é um tronco lindo, olha. Que tronco mais lindo. Olha que trabalhado mais fofo, gente. E é cortado no meio, olha só. Tá vendo, ó? Não sei se vai pegar, né? Aqui é a parte dos pés dele, ó. Tá vendo? E esse aqui é a parte da ponteira. Veja, olha que coisa mais linda, gente. Cortaram, jogaram fora. A hora que eu plantar, eu mostro pra vocês. Eu vou vir buscar. Vou levar pra dentro esse aqui. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu peguei mais. E esse aqui, veja que tamanho. Pelo jeito, ele vai dar um arbusto. Olha, aquele variegado. Olha, olha que legal. Vim buscar a minha planta hoje. Olha só. Seu Macir colocou dentro da água. Olha que coisa mais linda, olha. Gente, olha que folhagem mais delicada. Esse daqui, ó, é do mato, né, seu Macir? E ela tá debaixo de uma jabuticabeira. Coisa mais linda aqui, olha. Da casa aqui da dona Idalina. Então, ontem recolhemos da rua. Olha essa jabuticabeira aqui da casa deles. Que linda do seu Macir. Gente, eu fiquei encantada com a folha. Isso aqui, olha. Ele é enorme, muito grande demais. Olha que coisa linda. Vai lá pro sítio. Vamos comer uma jabuticabinha. Ó, que delícia. Não tá bem maduro ainda. Hum, é um chifre. Da minha casa tá mais madura. Vou mostrar pra vocês. Pé de jabuticaba lá de casa. Então, ontem, ontem assassinaram o cachorro lá. Pois é, seu Macir. Ontem eu fiquei muito mal, né? A Aninha. Entrou debaixo do pneu do carro. É, fazer o quê, né? Sai, Petinha. Ó. Vou abrir a tampa. As folhas pra trás, né? Uhum. Ah, eu acho que nem precisaria abrir. Só põe debaixo ou cedo. Não? Hã? Como é que eu ia abrir? Mais, ó. Vejo pelo outro lado. Não, põe ela lá. Hã? Sim? Sim, põe em corte as folhas, né? Eu acho que põe essa aqui, ó. Eu acho que as folhas vêm pra trás. Ah, tá. Porque a folha... É, isso. Sim? Não, não, seu Macir. Tem que puxar o caulo dela lá pra frente. A pé pra lá da grande aí? Sim. Ela não pode ir arrastando, não. Senão ela estraga tudo. Nem pode. É fora da carroceria. É assim. Aí. Aqui ela vai bem acomodada. Tá verdinha ainda, né? É. Achei que ela não tinha um chato. Mas tá bem acomodada aí agora. Chegar lá, já vou pôr ela na terra. Então tá. Obrigada, seu Macir. Deus abençoe, senhora. Dona Idalina. Vai levar a madeira? Não, agora não. Deixa outra hora. É, outra hora. Olha que linda, gente, que é essa planta. Agora o Antuir tá levando ela. E vamos plantar ela aqui do lado dessa madeira que trouxemos, ó. Então, ele já enfincou essa madeira aqui, ó. Certinho. Aqui tem uma prancha do lado, ó. Vai dar certinho pra encaixar ela aqui. Agora vai ter que fazer um buraco do lado aqui, ó. Enlarguece o buraco aí, né? Aí a gente coloca ela e amarra. Aí. O que é essa raiz? É, eu queria que a raiz ficasse dentro da terra. Joga uma por uma lá dentro. Ela vai ficar assim. A raiz é grande, né? É. Olha que linda que vai ficar aqui, olha. Tá vendo? Olha o tamanho das bananas. Espero que as bananas vingam, né? Porque eu vou enterrar ela na terra também molhadinho aqui. Olha o tamanho das bananas, gente. Ó. Eu acho que isso aqui é um filodendro, né? Essa planta aqui. Mas ela é do mato. Olha que folha mais linda, gente. Essa planta aí foi pro lixo. Eu acho que assim, só puxa as raiz dela pra trás e vamos amarrar ela com esse... Essa aqui é a tesoura. Eu vou fazer um laço ali, encostando ela na madeira. Porque ela vai abraçar essa madeira aqui. Ela vai criando força, né? Espero que ela venha a ficar bem. Então, pessoal, ficou assim, olha. Mas eu acho que eu vou tirar essas folhas de baixo porque elas não vão servir de nada. Eu vou tirar essa, essa e essa aqui. E a outra que tá relando no chão, ó. Tá vendo? Que eu acho que ela não vai valer pra nada, não. Olha como ela é grossa. Gente, a tesoura não vai dar conta de cortar, não. Bem, depois eu vou cortar ela com outra tesoura maior que eu tenho. Então, ela vai ficar assim, só com essas folhas aqui de cima, ó. Tá vendo? Ela vai criar força, né? Ela vai fazer a fotossíntese. E aí, vai criar força e vai dar bem bonito aqui. Né? Vocês gostaram? Quem gostou desse vídeo, pessoal, já vai curtindo, deixando um like. Deixa nos comentários se vocês gostaram, tá bom? Muito obrigada a todos que ficaram comigo até aqui. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.